Música Humildes buscai a Deus e alegrai-vos O vosso coração reviverá Humildes buscai a Deus e alegrai-vos O vosso coração reviverá Por isso eu levo para vós minha oração Neste tempo favorável, Senhor Deus Respondei-me pelo vosso imenso amor Pela vossa salvação que nunca falha Senhor, ouvir-me, pois suave é vossa graça Onde os olhos sobre mim encontram de amor Humildes buscai a Deus e alegrai-vos O vosso coração reviverá Pobre de mim sou infeliz e sofredor Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus Cantando eu louvarei o vosso nome E a graça e a graça se desvontarei de alegria Humildes buscai a Deus e alegrai-vos O vosso coração reviverá Humildes buscai a Deus e alegrai-vos O vosso coração reviverá Se procurar, diz o Senhor continuamente Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres E não despreza o clamor de seus pobres O meu Jesus é Deus e alegrai-vos O vosso coração reviverá Se Deus virá e salvará Jerusalém Reconstruindo as cidades de Judá A descendência de seu cego adiertá-la E os que amam o santo nome do Senhor Dentro delas fixarão sua morada Dentro delas fixarão sua morada Humildes buscai a Deus e alegrai-vos O vosso coração reviverá Humildes buscai a Deus e alegrai-vos O vosso coração reviverá O vosso coração reviverá Oxente de tudo Amém O vosso coração reviverá